Olá, sou Maria José Cevitaresi, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde dirijo o Coral Infantil da UFRJ e o Coral Brasil Ensemble. O programa Arte de Toda Gente, uma parceria entre a Funarte e a UFRJ, está fazendo um grande mapeamento de todos os projetos sociais do Brasil que trabalham com arte, patrimônio, inclusão e acessibilidade. Convido a todos os projetos sociais que trabalham nessa área a se cadastrar através do formulário disponibilizado na página www.artedetodagente.com.br Esse levantamento nos ajudará a trazar políticas culturais que auxiliem o seu trabalho. www.artedagente.org